Pela Estrada Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique do berrante Entoando pelo sertão Adeus minha turma, pai Adeus, adeus meu alazã Adeus tempo que passou Adeus, adeus do meia do chão Adeus minha perronada Adeus, adeus tempo já passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Pela Estrada eu forro tanto E cantando esta canção E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique do berrante E entoando pelo sertão Adeus minha turma, pai Adeus, adeus meu alazã Adeus tempo que passou Adeus, adeus do meia do chão Adeus minha perronada Adeus, adeus tempo já passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Adeus, adeus meu alazã Adeus, adeus meu alazã Adeus, adeus meu alazã